Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por desmulizar em termos do vosso dia para estar aqui hoje. O meu nome é Pedro Henriquez e trabalho na equipa de plataformas do Big. A Big Trade 24 é a plataforma que completa as nossas soluções de trading e investimento ativo. É uma plataforma que permite ao investidor poder negociar CFDs sobre várias classes de ativos, assim como permite a utilização da ferramenta Reconhecimentos de Padrões. Neste webinar, iremos apresentar o funcionamento da plataforma de reconhecimento de padrões, que consiste em oportunidades identificadas por um algoritmo com base em análise técnica. Durante o webinar, caso deseje colocar alguma dúvida ou fazer algum comentário, por favor, utilize a caixa de chat que poderá encontrar na aplicação. Posteriormente, poderá sempre contactar o serviço de apoio ao cliente do Big. Antes de começar o webinar, gostaríamos de reforçar a ideia de que qualquer exemplo ou análise que possa ser feita sob qualquer artículo no decorrer deste webinar, não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, sendo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional, independente relativamente a decisões de investimento, que pretenda tomar e, para esse efeito, poderá contactar o seu gestor de conta no Big. Sem mais demoras, vamos então dar início à apresentação. Muito bom dia. Como indiquei anteriormente, vamos então hoje falar de uma ferramenta que podemos encontrar na plataforma BigTrad24. É uma ferramenta em que procura, neste caso, padrões, com base em análise técnica e dados passados, neste caso. Neste momento já estamos aqui na plataforma BigTrad24 e podemos encontrar esta ferramenta aqui, reconhecimento de padrões. É uma ferramenta muito simples. Eu irei apresentar esta ferramenta e depois também irei apresentar, para quem ainda não conhece a BigTrad24, os pontos principais desta plataforma. Então, como eu indiquei, caso pretendemos ver esta ferramenta na BigTrad24, basta virmos este símbolo, que tem o símbolo de um compasso, clicar em reconhecimento de padrões, e aqui, rapidamente, aparecem-nos logo todos os padrões. Antes de começar a trabalhar, podemos parametrizar que tipo de padrões e que tipos de ativos pretendemos que esta ferramenta nos faculte. Aqui em padrões, temos estes nove tipos de padrões em que a ferramenta faz buscas, ou seja, a ferramenta tem um algoritmo que vai buscar, neste caso, padrões que anteriormente já foram colocados, padrões standardizados na ferramenta e sempre que busca este movimento, automaticamente é detectado e é inserido aqui com base em, depois, vários pontos, entre os quais a tendência, o número de estrelas, que significa o grau de certeza que este indicador poderá ter. Aqui, como eu indiquei, podemos escolher os padrões. Se estivesse selecionado a azul, significa que está selecionado. Se eu não quiser, vamos supor, eu não quero canais, automaticamente deixa de ter este redor a azul, é porque esse padrão não está selecionado. Eu vou selecionar todos. Depois, nas classes de ativos, nesta plataforma que só permite negociação de CFDs, tem CFDs sobre ações, commodities, mercado cambial, obrigações e índices, posso escolher os que pretender. Os intervalos de tempo, desde os 15 minutos até aos diários, ou seja, quanto maior o intervalo de tempo, menor são o número de resultados. E depois também posso selecionar tudo. Ou seja, para aqueles padrões que eu indiquei, vão desaparecer todos estes ativos financeiros que foram detectados. Depois há dois tipos de padrões. Os padrões emergentes, que são padrões que estão a começar a serem detectados, ou foram detectados muito precocemente, mas ainda não teve aquele ponto que faz uma projeção. Ou seja, se nós viermos aqui ao Euronoc e clicarmos aqui ver padrão, começamos a ver que este padrão seria um padrão, como o nome aqui indica, um triângulo. Temos aqui uma reta que irá, neste caso, cruzar-se com esta, daí ser um triângulo superior e inferior. Automaticamente ainda não quebrou nenhuma destas linhas superiores ou inferiores, o que fez com que ainda não seja um padrão emergente, e não seja já um padrão de breakout. Para melhor explicar, vou aqui buscar um de padrões breakout. Vamos aqui ao D-Cath. Clicamos aqui e automaticamente podemos ver que este já fez o breakout. Ou seja, esta vela aqui, automaticamente, ao quebrar um destes, desta cunha, isto era um padrão cunha, como aqui indica, automaticamente fez logo uma projeção em que indica que, segundo este algoritmo, automaticamente, o título poderá subir e vir para estes níveis. Estes níveis, por norma, têm sempre uma barra inferior e uma barra superior, que é o ponto mínimo e máximo que a projeção está a ser calculada, e depois duas barras médias, que são pontos médios que depois, para mais fácil o cliente conseguir definir qual é o preço que quer colocar como limite. Depois, nestes padrões de breakout, aqui aparece sempre o nome do produto, o tipo de padrão, se é um double topo, se é uma cunha, se é um triângulo, ou seja, todos estes estão aqui, que eu selecionei. A data em que fez o breakout, ou seja, como eu estou com um intervalo de 15 minutos, grande parte dos breakouts ocorreu ainda há pouco. Qual é a classe de ativo, que é um também dos pontos que eu indiquei o que é que queria, o intervalo, o número de dias que já foi detectado este ativo, se é uma tendência de subida ou descida, bullish ou bearish, e o número de estrelas. O que é que é o número de estrelas? O número de estrelas não é mais do que, neste caso, a assertibilidade, se assim podemos dizer, do título. Ou seja, um título que tenha uma estrela, é um título em que a probabilidade de acontecer é mínima. Um título com 5 estrelas significa que a probabilidade da projeção ocorrer é muito maior. Depois, neste caso, o breakout, o preço de compra e de venda que está neste momento, e depois aqui, nas ações, neste primeiro símbolo temos sempre ver padrões, lá está, aqui a projeção para o Japão 25, é que ele caia até ali aos 21.229, e isto acontece até às 15 horas, ou seja, isto tanto dá uma projeção de preços, como uma projeção de tempo, que em princípio poderá demorar a ocorrer este evento. E depois, também consigo ver aqui o desempenho, ou seja, para este ativo, em específico, qual é o grau do sucesso, se foi alta, se foi baixa. E aqui podemos ver que, provavelmente, com mais 5 estrelas, temos alguns baixos, mas a maioria é alta. Já se colocar em sentido inverso, pronto, com 1, a maioria falhou, ou é baixa, mas temos mesmo com uma estrela também alta, ou seja, não é certo que, uma estrela, o resultado seja mau, e 5 estrelas, o resultado seja bom. Há uma probabilidade maior, que com 5 estrelas, de o evento ocorrer, mais assertivo, mas, como podemos ver, muitas vezes, também, falha. Vamos sair daqui. Aqui também tem a alta, a média e a baixa. Facilmente posso ver quando é que falhou, e quando é que não falhou. Vamos aqui sair. Vamos novamente entrar aqui. E depois, se eu quiser, a nível desempenho de padrões, também posso vir aqui, e ele aí vai mudando para todos o que estão no histórico. Enquanto que aqui, só tem o desempenho para este ativo específico, aqui tem para todos com diferentes padrões. E aí consigo ver qual é que tem uma maior probabilidade de ocorrer. ou seja, aqui, na Alemanha, temos aqui estes, o triple button, que é 100%, ou seja, está a ocorrer com 100% de certeza. Já o outro, depois, em sentido ao inverso, se viemos para baixo, conseguimos ver qual é que tem menos probabilidade de ocorrer. Isto é a ferramenta de reconhecimento de padrões que a BigTrade24 faculta. Como devem ter reparado em poucos minutos, expliquei. É muito simples. Ou seja, poderá ajudar os clientes que quando têm algumas dúvidas e algum ativo, poderá, a partir desta ferramenta, ajudar na tomada de decisão. aconselhamos sempre a terem atenção que muitos dos padrões são detectados e atingidos, mas existem padrões que nunca são atingidos, como eu expliquei, há alguns que falharam, mas é uma ferramenta que pode ajudar os clientes da BigTrade24 na tomada de decisão. Vamos só aqui pôr mais um ao caso, o Nasdaq 100. Há duas formas. Se eu quiser só o gráfico basta clicar em cima do ativo e automaticamente abre-me o gráfico. Ou seja, já tenho aqui o gráfico aqui ao lado. Ok? Mas se eu quiser, o que esta ferramenta nos dá é vir aqui e ir aqui à parte de ver padrões. Aqui sim, já conseguimos ver que este é um padrão que já tem aqui provavelmente um triângulo. Um triângulo, exatamente. E quando daí já estar nos padrões emergentes, ou seja, o algoritmo tem aqui já um triângulo, automaticamente as velas a 15 minutos já estão neste triângulo e quando uma destas velas quebrar este triângulo este ativo passa de padrões emergentes para padrões breakout e automaticamente vamos aqui buscar um outro, vamos aqui buscar o euro dólar a um triângulo. Temos aqui o Japão. O Japão cria o outro. Há bocado já falei em Japão, vamos aqui outro. Ok? Temos aqui o Euronoc. Ok? Ou seja, quando quebrou, se repararem, automaticamente cria logo uma projeção tanto entre que foi às 10h30 e que prevém que até o meio-dia e um quarto a cotação do Euronoc possa ir dos 9h65,77 para os 9h66,28. Esta é a ferramenta e é a forma como a CMC Markets ajuda e auxilia os clientes na tomada de decisão. Para já a ferramenta que vou deixar por aqui agora vou só falar em dois, três pontos importantes da plataforma. Para quem faz ativos e como estava aqui mostrar muitos ativos em dólares, quem faz ativos em dólares esta plataforma permite que o cliente tenha ativo uma conta em euros e também uma conta dólares. Para ativar é muito simples. Basta aceder ao site do Big plataformas trading BigTrade24 e ativar a conta dólares. Não tem qualquer custo e automaticamente o cliente poderá negociar nesta plataforma sem necessidade de fazer cambiais quando negocia. Ou seja, nesta plataforma que eu estou a fazer o webinar existe esta ferramenta. Basta clicar aqui e automaticamente se repararem eu ativei uma conta em euros, dólares e livres. Estou na conta dólares mas rapidamente posso ir para a conta em euros ou para a conta livres. Se eu clicar na conta livres automaticamente isto vai fazer eu passar para a conta a conta livres. E aqui se eu negociar ativos em livres não irá ser feito nenhuma cambial. Se eu negociar ativos em outra moeda que não a libra automaticamente aí será feito a cambial para libros. Depois estes três botões para terminar também irei ter sempre atenção estes três botões. Margem total é a margem que está a ser utilizada nas minhas posições. Disponível é o montante que eu ainda tenho disponível para negociar ou seja para passar para a margem total e saldo da conta é o valor que se eu fechasse todas as posições iria ter. Pois se nós viermos aqui ao i conseguimos ver com o detalhe. Nunca deveremos chegar aos 150% de utilização de margem porque aí a plataforma irá fazer um um feixe das posições. Esse feixe das posições também poderá ser parametrizado nesta plataforma com base se nós queremos que as primeiras o tipo de liquidação que pretendemos se queremos seja fechado tudo aleatoriamente se queremos que primeiro fechem-nos as que estamos a ganhar e só depois as outras tudo isto é parametrizável aqui na parte de configuração definições de ordem. aqui é possível parametrizar. Ok nestes minutos falei dos pontos mais importantes da Victoria de 24 mas acima de tudo e como herói binário falei da ferramenta reconhecimentos de padrões. Com isto acabamos a apresentação desta ferramenta esperemos que a exposição tenha sido esclarecedora e do seu agrado e desta forma agradeço até uma próxima muito obrigado tchau